O Esporão é o meu principal projeto, não é o único, mas é aquele que eu não tenho dedicado mais tempo a desenvolver o que é, de facto, a gestão de ecossistemas. E a gestão de ecossistemas passa essencialmente por esta questão central de conseguir encontrar formas de estar, formas de gerir, que consigam cruzar precisamente entre a biodiversidade, o clima e a produtividade a nível do ecossistema de base. Então, cá vamos. Para termos uma ideia do porquê que isto é importante, não sei o que eu digo, ou seja, se nós formos olhar para os relatórios que saíram muito recentes, os relatórios têm um mês, tanto do Fórum Económico Mundial como do Global Futures da WWF, nos mostram que a biodiversidade, o clima, a questão do colapso dos ecossistemas estão intimamente ligados e são os problemas principais que estamos a atravessar. Algumas das economias mais afetadas, nós olhamos para as 10 economias mais afetadas pela perda de capital natural e pela perda de biodiversidade, há aqui uma que não sei se vocês ouviram falar nela, nós somos uma das 10 economias mais afetadas ou potencialmente mais afetadas se tudo se mantiver igual. Se tudo se mantiver igual, Portugal vai ser um país que vai perder, a nível do crescimento económico vai perder, a nível da riqueza vai perder, a nível do seu bem-estar. Se isto são factos. Ok. Para nós vermos também o quão importante é isto. Esta tabela essencialmente mostra os 5 riscos principais que nós atravessamos. É um relatório que é feito pelo World Economic Forum, muito interessante, começa em 2007 e vem até 2020. E se forem ver as cores mudam um bocadinho. Eu sou daltónico, às vezes confundo as cores, mas dá-me ideia que o verde ali vai se tornando dominante à medida que caminhamos para o presente. Ou seja, durante muitos anos, se calhar demasiados anos, nós pensámos que as questões ecológicas, as questões do ambiente, do clima, da biodiversidade, eram acessórias. Primeiro eram as questões sociais, primeiro eram as questões económicas, primeiro eram as questões tecnológicas. Não tem nenhuma ordem. O estado a que nós chegámos, a que nós nos permitimos chegar, mostra que estamos à beira da disrupção. A disrupção tem um efeito, que é, tem um tipping point, tem um ponto de viragem, que significa que há um mundo antes e um mundo depois. Nós sabemos como é que nos demos bem no mundo antes. Mas como é que nos vamos dar no mundo depois é uma coisa que nos preocupa a todos. E preocupamos a um ponto que nós não podemos nem ficar por um lado cheio de medo e não saber o que fazer. Por outro lado, o desejo da nossa insignificância, há que aceitar aquilo que nós somos, cada empresa, cada um de nós, cada estudante, e perceber o que é que realmente nós podemos apontar. E sabemos que, de facto, a perda de sol, a perda de zonas úmidas, também muito importante, eu gostei muito do projeto da Wetland, que foi apresentado aqui, a perda de insetos, os insetos, ao fim e ao cabo, é como se fossem os parafusinhos de um avião. Imaginem, vocês, há alguém daqui que não andou de avião? Ainda não andou de avião? Já toda a gente andou de avião. Isto tem século XXI, não é? Se vocês forem andar de avião, imaginem aquela coisa do... Senhores passejantes, vamos agora aproximar-vos do nosso destino, está tudo a correr bem, o tempo está ótimo, está fantástico, vamos chegar ao porto, pelo caminho perdemos três parafusos, mas não se preocupe, está tudo bem, não. Agora imaginem, o vosso pânico é perder um parafuso no avião e nós perdemos 41% dos parafusos da nave main. Isto é o que está a acontecer. Nós temos que olhar para o planeta da mesma maneira que olhamos para o nosso conforto tecnológico. Porque a questão é que está tudo ligado. Está tudo ligado de uma maneira que é dolorosamente óbvia. A questão do clima, a questão da produtividade, a questão da alimentação, da segurança alimentar, a questão da biodiversidade. Tudo isto, se nós olharmos para a terra como motor, tudo isto são ecossistemas. Nós estamos aqui num ecossistema. Temos aqui um ecossistema artificial, ou seja, mas um ecossistema é isto. É um sistema que suporta vida. Isto é a definição mais básica de um ecossistema. Por isso é que nós vamos tentar aqui unir alguns dos pontos. Para unir alguns dos pontos, calhar temos que possibilitar alguns dos problemas que temos. Isto é uma imagem, não sei se estão a ver ali, há pouco que eu fui ouvir o fim do ano e aquela tradição de comer 12 passos ou 12 uvas. Para aqueles que são um bocadinho mais preguiçosos, está ali a área das 12 uvas embaladinhas em plástico, sobre o plástico, debaixo de plástico, nada mais conveniente. E acima de tudo, o consumidor quer conveniência. Por outro lado, temos consciência. Portanto, temos uma laranja descascada, é verdade, mas temos aqui uma coisa de gira. A LERV-se. Está aqui um sinal que nos diz que o plástico só vai expirar em 2.500. Mas estamos a vender uma laranja descascada. Ou seja, nós ainda mesmo a nível do marketing, a nível da construção do produto e dos serviços, temos um trabalho muito grande à frente. Preocupamos, às vezes, vemos as questões ambientais como um acessório, como um nice to have, quando eles são um need to have. E aqui a questão é olhar mesmo para estes produtos. E primeiro, precisamos destes produtos? Precisamos mesmo destes produtos? Eles vendem. Atenção. Mas precisamos mesmo destes produtos? Estar a resolver os problemas que eles vão criar, podia ser antecipado se não os criássemos. Certo? Mas porquê que isto é relevante? Eu dou-vos uma ideia. Em Davos, a diretora-geral da Coca-Cola Internacional, disse que, do ponto de vista da Coca-Cola, não iam acabar com os plásticos do uso único, porque o consumidor não quer. O consumidor está aqui, somos nós. Pelos vistos, nós não queremos que uma mega multinacional como a Coca-Cola, acabe com a poluição de plásticos, porque nós não queremos. Será que é verdade? Por outro lado, temos a indústria da estilha, a indústria do desporto tem avançado imenso. Adidas dizem que vai fazer um plano ambicioso para acabar com o plástico em 2030. A partir de 2030, é que se vocês olharem, 2030 será há tanto tempo como foi em 2010. Foi há ontem, basicamente. E, portanto, é importante perceber como é que estas coisas evoluem e como é que estas mega empresas determinam tendências. E quem está do lado da biotecnologia tem que criar soluções para isto, tudo é relevante. Ou seja, por um lado, temos a Coca-Cola a dizer, os arros plásticos do uso único não vão acabar nunca porque vocês não querem, porque eu não quero. Por outro lado, temos adidas a dizer, pá, detox da cadeia toda e vamos desplastificar tudo isto. O problema é que o diálogo está extremado. Por um lado temos negacionismo e, por outro lado, temos um excesso de populismo e um excesso de intervencionismo, se quisermos assim. Há aqui gente de certeza, entre nós, todos nós conhecemos pessoas que estão dos vários lados da barricada. A questão é, porquê é que erguemos a barricada? Porquê é que existe a barricada? Porquê é que nós não somos capazes de criar diálogos mais produtivos, mais estruturados, mais construtivos, e, em vez disso, passamos a vida a Jarobi e fica Porto, quando o melhor de todos é o suporte. Portanto, temos que sair daqui desta área de conflito e as questões ambientais e as questões ecológicas não se resolvem na área de conflito. Resolvem-se em mesas redondas, quadradas, direitas, as mesas que quiserem. Do ponto de vista da vinha, a questão é curiosa. A questão climática e ecológica me mostra antes que a coisa é ambígua, portanto há vencedores e há perdedores. Se vocês forem olhar para a Alemanha ou para a Inglaterra, são claramente os vencedores. O Climate Change e as alterações climáticas vieram trazer um boom à indústria de vinhos, inglesa e alemã. Os ingleses, há dois anos atrás, ganharam pela primeira vez um dos Top 10 Awards, um dos prêmios do Top 10, de um dos melhores chardonnés do mundo. Escusado será dizer que os franceses não acharam piada nenhuma brincadeira. Qualquer vez as provas são cegas, têm tudo isto. Ou seja, há vencedores no meio disto tudo. A questão é, até que ponto é que os vencedores vão fazer força para que a coisa não seja, vencem de um lado, mas também perdem do outro. A vinha é um bom exemplo. Há claramente um vencedor que é inexplicável, que é a Finlândia. A Finlândia está a aumentar a sua produção de vinho. Portanto, o vinho finlandês parece que vai ser uma cena. É uma coisa que me transcendia, mas sim, existe vinho feito na região de Helsinki e está a ganhar prêmios. Aos perdedores, a África do Sul, a grande crise da África do Sul, da cidade do Cabo, foi uma boa demonstração do conflito do uso do serviço de ecossistema entre diferentes setores da sociedade. A questão do Chile, o Chile não é um país bastante comprido, como vocês conseguem imaginar, mas o vinho do Chile foi o vinho do Novo Mundo que mais cresceu nas últimas três décadas e neste momento está sob séria ameaça. Uma série de legionários que estão sob séria ameaças vão continuar a produzir não só a quantidade, mas a qualidade. Aquilo que se falou antes. A diferença, o assinatório de um determinado vinho é aquilo que faz toda a diferença no mercado. E depois há aqueles que se olhar porque nós temos que aprender. Pelos vistos, ficam-se a ver que há vinhas em Marrocos e há vinhas no Egito e se calhar nós, para fazer, continuamos a fazer vinhas no Alentejo, temos que olhar para estes exemplos muito seriamente e perceber como é que se faz vinho nestas condições, quais foram os constrangimentos, como é que as coisas evoluíam, porque a coisa está a ficar bastante complicada. Sobre medir emissões, não ligar emissões, a parte técnica está feita. A UIV, a Organização Internacional do Vinho, tem feito um trabalho incrível, excelente. Portanto, do ponto de vista técnico, nenhum produtor, pequeno, grande, médio, tem desculpa para não fazer nada porque a informação existe. A informação existe e é possível começar a trabalhá-la. Do ponto de vista do Esporão, o que é que o Esporão quer? O Esporão é uma empresa que tem tudo em modo de produção biológico desde há dois anos, começou a conversar para modo de produção biológico em 2008, começou, portanto, a transformação não se faz de um dia para o outro. No total, o Esporão tem mais de 600 hectares de vinha própria, mais o quíntuplo em vinha contratada, portanto, de fornecedores. Portanto, é muito importante conseguir ligar os pontos entre agroecologia, clima e produção neste cenário. Nós, para isso, obviamente, não conseguimos fazer sozinhos. Nós temos várias parcerias com vários centros de investigação e agora é... Falta aqui um. Eu disse nenhuma provocação. E temos todo o gosto em continuar a adicionar logótipos a este slide, porque não cabe a uma empresa de vinhos e azeites... A uma empresa de vinhos e azeites não é um centro de investigação, ok? Mas a minha empresa de vinhos e azeites é um elemento do ecossistema que pode facilitar e pode trazer capacidade para sejar em investigação com vários colegas. Nós temos um hábito. O meu trabalho no Esporão passa muito por isto. Eu sou uma espécie de interpedó do Esporão. Eu passo a vida mais o tempo com o rosto, com pessoas como vocês, em investigação do que propriamente no... 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 Não me veem lá muito. Porque é preciso... É... É conseguir. O trabalho está a ser feito, o trabalho pode ser feito. E o que é que isto pode trazer de bom não só a minha empresa como o Esporão, mas ao setor. Em investigação, os votos devem ser públicos, devem ser publicados, devem ser reconhecidos. Isto não é trade secret. Fazer aqueles vinhos todos XPTO, tudo bem. Agora, lidar com o clima e perda de biodiversidade não é trade secret. Deve ser comunicado, deve ser publicado. Então, criámos um sistema de bioindicadores a quatro níveis. Regulação de pagas auxiliares, conservação da biodiversidade, adaptação climática e capacidade de suporte agroecológico. Isto é, é possível continuar ou não a fazer agricultura. Só vos vou dar, assim, uma breve passagem pela adaptação climática e biodiversidade. A nível da biodiversidade, vamos ver coisas desde positivas, como a fauna e a flora, mas, por exemplo, danos, javalis e gamos e danos de outros agentes bióticos. Mortalidade do azenhal, no sumo, estamos a sofrer muito com a decrepitude do azenhal, com o morte do montado e o desaparecimento do montado. E a naturalidade da paisagem, não só onde estamos, como da paisagem envolvente. E aquilo que vamos ver é, ok, então vamos atribuir scores. Dentro desta matriz temos uma matriz de risco, de 1 a 3. Esse risco de tabo tem que estar bem definido, tem que estar bem definido para um produtor agrícola, para um chefe agrícola entender. Não adianta ser um biólogo que consegue perceber muito bem que tal, e se quando as pessoas que estão no campo e as pessoas que estão lidando com o terreno não conseguem preencher e calímpese. Tem que ser uma linguagem clara, tem que ser acessível. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Então, com base nestes mapas, nós vamos fazer análise de risco e tentando perceber, por exemplo, no caso da conservação da biodiversidade, onde é que estão os júneis em maior risco, em menor risco, porque se tem a ver com práticas agrícolas, florestais, etc. Do ponto de vista da adaptação climática, questões que são extremamente importantes. Não só a resistência à seca das zonas úmidas. Não é a resistência à seca como um todo, mas especificamente das zonas úmidas. Se estamos ou não, estamos a utilizar espécies que são articuladas ou exóticas para aquele tipo de paisagem. Se o tipo de gado ou de pastoreio está a ser utilizado, tem ou não tem um impacto negativo ou positivo. A sensibilidade da paisagem às alterações por cada seca. Estamos de lado dos efeitos dominó e tipping point. E a regulação de carbono. A regulação de carbono pode ser um bom proxy da saúde de todo um ecossistema. Mais uma vez, corre o modelo e começamos a chegar, então, às zonas de risco e depois temos que perceber quais são as situações mais críticas, mais favoráveis. Por exemplo, no nosso caso, nós vemos que estamos a ser fortemente afetados, na herdade do Esperão, no sul, pelas alterações climáticas, pela seca. Mas, por exemplo, vimos que o modo de produção biológica aumentou a resiliência climática de vinhos. Portanto, há mixed signals, há sinais misturados, é muito importante trabalhar estes sinais, que os mapas são instrumentos de trabalho, não são instrumentos finais. A nível de práticas, muito práticas, a nível do solo, por exemplo, nós aqui em Mursas, em Tinta dos Mursas, Pes da Régua, estivemos já a fazer uma primeira abordagem com o microbiome, uma análise metagenômica dos consórcios microbiomes que existem no solo e nas raízes, coordenado pelo BioEasy e pela Fabilidade de Ciências de Lisboa, e em aberto para quem quiser colaborar também. E a ideia é relativamente simples. Conseguir ter uma ferramenta que permita um diagnóstico fitopatogénico, identificação de espécies fermentativas não sacramistas também, ou seja, o que é que dá aquele mistério especial, monitorizar e controle e, no limite, conseguir rastrear e certificar os nossos vinhos. E vimos coisas fantásticas, porque, de facto, há uma ligação entre terroir e comunidades microbiomeas. Nós conseguimos identificar indicadores-chave que só estão presentes em cada um dos 5 terroirs ou 6 terroirs que nós temos lá em Mursas. E estes organismos parecem ser extremamente importantes, quer como biotransportadores, ou seja, conseguirem fazer biofertilização quando os nutrientes são muito baixos, e os nutrientes são baixos depende de quem os transporta para dentro da planta, até podem ser altos e não temos os transportadores. Então, essas questões são extremamente importantes. E a questão da resiliência climática é para lá deixada. E a questão das resiliências às doenças é um caso mais clássico. A nível de água e zonas úmidas, por exemplo, na Herodade do Esperal, nós recuperámos, estamos a restaurar mais de 150 hectares de zonas úmidas nas imediações das vinhas, tanto de resiliência climática e, ao mesmo tempo, um enorme reservatório de biodiversidade extremamente rico. A nível de biodiversidade funcional, cedes, enrelvamentos, são coisas extremamente importantes, até na lógica da Wood Wide Web, aquela coisa de que as plantas estão ligadas umas às outras. Já não é ficção científica, isso é realidade, ok? Aquilo que parece ficção científica, graças a pessoas que me estão aqui, nós começamos a ver que essas coisas são reais, as plantas estão reais e fazem-se marcações moleculares de umas coisas para as outras, e sim, elas passam. E faz sentido, porque o raio de uma videira não é mais do que uma trepadeira. Eu nunca vi uma floresta só de trepadeiras em toda a minha vida e já andei um bocadinho por aí. Portanto, se temos uma trepadeira e estamos a pô-la em curto circuito, sem uma nada à volta, ela vai entrar ou em stress, ou em desequilíbrio, ou entra em parvoeira. Se nós conseguimos ligar a trepadeira a uma série de outras plantas, ela vai buscar informações, vai buscar sinais, e se calhar é mais esperta e consegue lidar melhor. Portanto, quem diria que a natureza sabe resolver as situações? Conservação da natureza, Na herdada do esporão, nós já descobrimos mais de 400 espécies de plantas. Essas 400 espécies de plantas, certamente, muitas dicas vão estar na chápebra dos enrelevamentos das sedes da estrutura ecológica. Nós, neste momento, estamos a ir buscar sementes fora, estamos a comprar sementes fora, com todo o risco que isso representa, se calhar temos aqui a ir ao banco. O banco que está aqui, o banco de capital natural existe, e digo-vos, é bastante jeitoso neste caso. A ideia é esta. Essencialmente, isto não é um jogo de bullying, isto não é um jogo de força. Isto é um jogo de humildade, é um jogo de trabalho, é um jogo de ser um bocadinho mais inteligente e trazer esta inteligência para a prática. Esse é o grande desafio que o Darwin já nos lançou há muito tempo. A adaptação é a chave. Nós, neste momento, ou nos adaptarmos ou ficamos por aqui. Obrigado.